E gente, tava contando pros cinegrafistas aqui, depois você vai lá no meu Instagram, arroba Mirafelizola, pra você ver, a gata que entrou na minha casa ontem, de rua, cheguei em casa, ela tava lá, veio no quintal, se esfregou em mim, comeu um pouquinho de ração dos meus cachorros e ó, foi embora, a coisa mais fofa do mundo. Hoje no Mundo Pet, vamos conhecer um pouquinho mais sobre os gatos. Hoje é a vez da raça persa. Sara, me conta um pouquinho da sua relação com os gatos persa. Você tem dois, é isso? Isso, tenho dois gatos, dois irmãozinhos. Dois irmãozinhos, qual o nome deles? Ela é a Brigitte e o amarelinho é o Nick. É o Nick. Como eles chegaram na sua vida? Como é que foi a vinda deles pra sua casa? Olha, eu sempre amei gatos em geral, mas aí eu ganhei o casalzinho de persas de uma amiga e desde então meu amor por eles só aumentou. Eles são muito caseiros, muito tranquilos, super companheiros. E como é que foi pra você ter eles na sua casa? Como é que foi a adaptação deles? A adaptação deles foi super fácil, super tranquila. Eles são bem sossegados, se adaptam em qualquer ambiente. Tanto que eu morei muito tempo em apartamento. Eles são bem tranquilos, caseiros. Você não te faz bagunça ou não? Então, como todo gato, eles dormem bastante durante o dia. À noite eles brincam bastante entre eles, fazem bagunça, assim, quando filhotes mais. Mas, principalmente, o machinho até hoje, ele é super bagunceiro. Bagunceiro. E você teve que tomar algum cuidado específico com eles por causa da raça, por causa da pelagem, alguma coisa assim? Você tem um cuidado específico com eles? Sim, tenho. Diariamente eu tenho que fazer a escovação deles, por conta da pelagem, os pelos longos. A limpeza dos olhos também é feita diariamente, porque eles lacrimejam com frequência. A alimentação deles tem que ser controlada, de qualidade também, específica para a raça, para manter a pele boa, a pelagem, né? E a água deles também é feita a troca duas vezes por dia, para manter sempre fresquinha, sempre uma água de qualidade, né? Para manter eles bem hidratados. Isso, exatamente. O que chama a atenção das peças é a pelagem e a carinha deles de bravo, assim. Essa carinha, é só a cara de bravo, eles são tranquilos ou eles são bravinhos também, ou não? Não, é só a carinha mesmo, é só a fisionomia. Eles são muito tranquilos. E como é que é o comportamento deles aqui na sua casa? Eles são companheiros, eles ficam junto com você, você tem um filho pequenininho, como é que foi a adaptação deles com o seu filho? Sim, eles são muito, muito amorosos, super tranquilos, muito dóceis. Eles adoram carinho, eles adoram atenção, eles adoram, eles acompanham a gente pela casa. Com o meu filho também, eles se dão super bem. Os persas, pela pelagem longa, precisam de cuidados com a pelagem, escovação diariamente, para ajudar que eles acabam se lambendo e ingerindo muito pelo. Então, se a gente deixa eles sem a escovação, eles acabam ingerindo uma quantidade muito maior. E isso acaba prejudicando a parte de fezes, que aí acaba ressecando muito eles, acaba levando eles a terem os vômitos de bolinha de pelo com mais frequência. Então, a escovação, além de ajudar a manter o pelo saudável, ajuda também nessa questão do excesso da pelagem que eles ingerem. São gatos que a gente até indica para criança, porque eles têm uma personalidade mais calma. Então, ele não gera tanto problema com agressividade, com a criança. Ele tolera a criança, que é um pouco mais agitada, fala alto. Então, eles acabam sendo mais tolerantes. Então, assim, não tem certeza da origem, mas relatam que eles são da Ásia Central. Que é a região ali da Pérsia, do Irã, nessa região que foi os primeiros relatos do surgimento da raça. É sempre bom a gente ter o cuidado com o ganho de peso, principalmente. Hoje em dia, a gente acaba fazendo a castração, que acaba deixando eles um pouquinho mais quietinhos, do que o gatinho que não é castrado. E eles acabam ficando mais sem energia e acabam engordando. Então, assim, sempre pensar numa ração de boa qualidade, porque essa ração vai ter um bom equilíbrio entre a proteína, gordura e carboidrato. Se começar a ganhar muito peso, a gente pode, de repente, fazer porções da ração, pesar certinho e dar aquela porção da ração por dia. Os alimentos úmidos ajudam também a gente nessa questão, quando eles estão mais gordinhos, que eles são menos calóricos. Coisa mais linda do mundo, né, gente? Manda aí a foto do seu gatinho, da sua gatinha, para ele ficar famoso aqui no SBT e você.